Vai pra sair do Cruzeiro. E o Cruzeiro também aproveita pra esfriar o jogo. Fez isso com muita competência no segundo tempo, né Marques? A torcida do Atlético toda em cima, o time do Atlético bem no jogo, animado. O Cruzeiro esfriando a partida, principalmente com esse aí. Motígio! Foi atropelado o Motígio. E o Pierre já tem amarelo. Vai ser expulso. Pierre expulso. Expulso o Pierre. Expulso o Pierre falta em cima do Motígio. E bem expulso. Primeiro cartão amarelo, ele sola com os dois pés, o Motígio. Agora de novo, na marcação do próprio Motígio, a gente tinha até brincado aqui, né? Pierre acompanha o Motígio o tempo todo. Depois de um amarelo, talvez teria sido mais interessante colocar o Felipe solto pra fazer essa marcação. O Motígio parte pra cima, é muito inteligente, muito habilidoso. Coloca na frente, o Pierre faz uma falta pra amarelo e foi bem expulso. Como muda o jogo completamente, né? Cruzeiro frio, o time frio e calculista, esperando os erros do Atlético. O Atlético é eufórico, Cruzeiro empata o jogo e agora tem um homem a mais. Impressionante. Isso é clássico.